O ano começou com a visita do ministro do Planejamento. Nelson Barbosa defendeu as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo. Revisão da meta de superávit primário para 2014, suspensão dos subsídios ao setor elétrico e mudanças nas regras de acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas. Nós estamos numa fase de ajustes econômicos, ajustes que têm algum impacto restritivo sobre a economia no curto prazo, mas são um passo necessário para a recuperação do crescimento. Tomando as ações para recuperar a confiança, para lançar o nosso projeto de investimento, para antecipar essa recuperação. Mas a recuperação, o próprio mercado já prevê essa recuperação a partir do segundo semestre. Os ministros do Trabalho e da Previdência vieram reforçar o apelo para o Senado votar o ajuste fiscal. A proposta 665 não subtrai direitos aos trabalhadores, porque ela não retira nenhum direito consagrado na legislação. Os discursos ganharam o respaldo do ministro da Fazenda, Joaquim Levy. O custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo. Será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida. Será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades de financiar. Será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldades, eventualmente até turbulência. O ministro do Desenvolvimento, Armando Monteiro, apontou outras alternativas para sair da crise. É o caso do comércio exterior. A nossa corrente de comércio equivale a pouco mais de 20% do PIB, quando a média dos países desenvolvidos e até mesmo dos BRICS representa quase o dobro do que o Brasil faz na área de comércio exterior. A comissão também debateu a alta da inflação com o presidente do Banco Central. Alexandre Tombini afirmou que o controle inflacionário depende das políticas de ajuste fiscal. Os senadores não pouparam críticas ao governo. Ano passado, quando se falava em conter a inflação, não se falava mais em meta. Se falava em não passar do teto e agora nós já estamos passando do teto. O que tem acontecido com a inflação? Ela sistematicamente está aumentando. E mesmo com o aumento da taxa de juros, ela não está cedendo. Eu não tenho a menor dúvida sobre a importância da política de juros no controle da inflação. Mas são ajustes finos e que tem a ver, inclusive, com o efeito dos juros na demanda agregada, no esfriamento da atividade econômica. Praticamente nos últimos 18 meses, a autoridade monetária trabalhou sozinha para segurar a moeda brasileira. Na audiência sobre empréstimos concedidos pelo BNDES, o presidente do órgão voltou a defender os critérios adotados. A análise é feita por mais de 50 pessoas para controlar a inadimplência, que em 2014 ficou em 0,01%. Luciano Coutinho também destacou que o banco é a instituição mais transparente do mundo, segundo padrões internacionais. O sigilo bancário diz respeito à informação privativa da empresa e não da operação. Os senadores debateram ainda as chamadas pedaladas fiscais em análise pelo Tribunal de Contas da União. Ministros negaram que o atraso no repasse de recursos para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários teve como objetivo melhorar as contas do governo. Nosso entendimento não é ficar brigando com o terceiro. O nosso entendimento é que podemos sim entender, se esse entendimento confirmar, que isso deve ser contabilizado de maneira diferente. Se faça como o tribunal sempre fez, faça o apontamento e nós corrigimos de aqui para frente. A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou a desoneração do serviço de saneamento básico para que as empresas possam fazer novos investimentos no setor. A redução do ISS sobre o turismo rural para incentivar a interiorização da atividade. E a isenção de IPI, PIS-PASEP e COFINS para acessórios destinados a veículos usados por pessoas com deficiência. Outro projeto aprovado obriga restaurantes e bares a oferecer pelo menos um cardápio em braile. Sistema de escrita que permite aos cegos ler por meio do tato. Claro que tem um custo você ter que fazer o cardápio com o método braile, mas eu acho que ele representa realmente uma inclusão de um contingente muito grande. 3,5% da população, ou seja, 6 milhões e 500 mil pessoas com uma dificuldade visual.